Um trato e cama, um pipe online chama Uma pentade e gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat max nessa porra aí Não odeio as viaturas, grita hippie Hopie, hippie, hopie Oh, 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 oh Bota aí, caralho, bota aí, caralho Super descaralho, oh, 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 oh Se tu ama essa cultura, como amo toda essa cultura Se você agora não flora, se você manda o seu verso que é só Um contexto de uma rasura E que adianta você mandar esse free Então cê não consegue, cê não copa a sua parte Então a rasura tem o meu desenho, tem o meu scratch Bem-vindo a meu arte-ataque Pra você ver como é que faz, como um cara tragica Como a sua rima é estética Só que essa caneta não existe Homem eu truco a minha rima e meu freestyle que é algo mágica É mágica, claro que eu também sou mágico e eu já mostro pra ti Agora no momento eu me sinto ilusionista Porque eu tô fazendo agora sumir com esse MC Que é fraco, eu juro que cê não mandar o papo Escula, chua, agora você para no sapato Cê ama a cultura, eu também pode crer Mas eu não sou homem, eu preciso dela para viver Eu juro que a cultura, mano, é necessária Desculpa, agora te bater na sua área É que a sua rima, ela foi muito precária A plateia me ouviu e viu que foi extraordinária Uou, meu oponente, ele já foi decefado Eu já sabia que tinha acabado Me desculpa mais com o Cronos, meu parceiro, eu tô sincronizado Corne de rimas, eu quero muito barulhos pra quem curtiu as rimas de meu mano tais Diferentemente, mais ou menos importante, barulho pra quem curtiu as rimas do meu mano do baile Vai morrer ou vai matar E tudo que pula E tudo que pula E tudo que pula 될etti Responda, a mão formal Confira, abre, levanta, abre Levanta a mão mundial Acena, ela está escolta O sol poder Nunca perdeu nada pro rap, nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? O que cê quer ganhar se cê tem medo de perder, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer? Eu já perdi muito pro rap, tipo tá com a minha família, mas eu não vejo isso como perda, é como se fosse um jogo até numa ilha, minha vida é sobrevivência, me desculpa cê não tem essência, a tua rima ela é sempre bem fraca, nós é a tropa mano benevolência, deixa que eu te mato num momento porque esse cara aqui nunca compromete, você falou de arte-ataca, eu te mando se fuder, é ataque de Durant, me desculpa meu parceiro, é que eu tenho que chutar essa tua bunda, é que eu tenho que bater nessa tua cara e mostrar que tu toma uma tumba. Cê acha que eu tomo uma tumba, é vuma lá vuma que você vai do que eu carrego, então agora eu sou ilusionista, cê não sabe como que eu ando nos pregos, então você vai logo me olhar, como que eu mando logo o R&P, então eu tô pronto pra te matar, é sua ilha que cê veio dizer, só que seu papo não tem experiência, sua rima não tem uma condolência, então cê tá nessa ilha, largado e pelado, e não sabe a sobrevivência. cê vai perder, perante a trilha, e você não tá na fé, sincronizado com gônus, avisa pra ele que é no tempo que eu quiser. E quem que é terceiro rádio pra ninguém? AngelBump. Ai família quem é terceiro rádio pro WooKey? Ai, levanta a mão. Levanta a mão, Vem geral, vem com a vibe ó. Vem com a vibe ó. Vem geral, vem geral, vem geral, ó. Ó, vem facinho ó. Devagarzinho, começa ó. Vem 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 mata esse cara no Tres. Mata esse cara no tré 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 Deixa mesmo Eu mostro que o meu free contagia Cê tá falando até de crono Sou filho de Atena que é deusa da sabedoria Eu podia pegar uma arma Sabe bem que eu trouxe o diploma Mas me prefiro não bala de arma Eu prefiro uma caixa de bala de goma Então é uma caixa de bala de goma Só que não consegue perante a cidade Bala de goma é o seu hematoma Que eu só trouxe pipo bala de verdade Vamos sentar pra você e ver Como é que faz você não é consciente Essa rateira arrumou seu problema Eu sou Deus, eu sou o crente e saiu da minha mente Não, 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 não Tá ligado que tu é sequela Sabe minha mente eu sou homem presente Porque é o inferno que tá dentro dela Me desculpa que é muita treta Eu desci no inferno e adivinha Quem ensinou rimar o capeta Ensinou o capeta perante essa treta Mas o seu papo sempre é de caderno Então você desceu todo capeta Que os seus racionais sobrevivem no inferno O que é o inferno? O que é o inferno? Então agora você fala estranho Então meu fruta nos chama de mano Só que esse cara ele não se comporta Por isso que a rima já te reforma Tu tá falando de racionais Nego, o drama tá aqui e tá de aba torta Esse é o mundo moderno O meu mano vestido não quer saber Eu tô vendo o diabo vestido de terno Diabo tá vestido logo de terno Só que a rima não consegue Então você tá com a sua aba torta E Jesus Cristo tá com uma calça best Vamos jogar! Então você vai ter que logo ver Como que manda essa rima Muito fácil que você vai morrer Quando esse tarde acabou sua autoestima Tu repetiu o que eu tinha falado É por isso que tu perdeu E eu tô falando isso taticamente Eu tô ligando que esse é o último verso meu Esse cara é fraco nesse momento Dá pra ver que não teve o semblante Que se foda a mão na cor da minha calça Que a minha cintura tá ignorando Cintura que tá ignorante Cê não consegue que eu tô na alvoroço Cintura que tá ignorante Com o peito aberto e com o vinho aqui voar no seu pescoço Então você vai ter que ver que seu papa cruel Então cê não vai pro céu A E.Q.R.Z repite sua rima O mesmo destino logo do Chamuel A E.Q.R.Z repite sua rima A E.Q.R.Z repite sua rima Com o respeito Com o respeito Com a humildade mesmo Com a humildade mesmo Pra que que eu voto mano A E.Q.R.Z repite sua rima Serão juntos! Barulho pra batalha! UOOOOOO! Que paralha! Eu já me parco! Como eu disse sempre, bordo de rivas e foco na votação. Pra quem curtiu as rivas do meu mano no baile faz muito barulho! UOOOOOO! Diferentemente, família! Barulho pra quem achou que deu o meu mano no Thay! UOOOOOO! Que isso! Que isso! Eu quero descobrir um pouco deRO! Eu quero descobrir pelos que a someone mesut districts precisam de desistência de dignidadeão! A formação dos patóicos que deveriam ser trabalhadas entre racistas!